O coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, é Minas Gerais. O coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, é Minas Gerais. O coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, é Minas Gerais. O coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, é Minas Gerais. O coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, é Minas Gerais. O coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, é Minas Gerais. Amém. Amém. Amém.